Fala galera, começando mais um vídeo aqui do canal Leonardo Dias de Bom Hoje a gente vai reagir a essa música aqui ó Matheus Orchicolé é muito bom Vamos ouvir lá, então bora lá Vocês veem, olha o jeito que começa a música Tô comendo ticolé Olha a pose do cara Olha aqui O cara com o ticolé na mão E a língua dele é azul Que que é isso? Que que é uma moto eu só tenho ticolé E eu não entendi mais nada Pera aí, eu quero ouvir de novo isso A novinha que é uma moto eu só tenho ticolé Tu bolado que a novinha você sabe como é? Que a novinha que é um carro e só tenho ticolé Tu bolado que a novinha é um cara que é um carro e só tenho ticolé Ué, é verdade? Ticolé é muito bom mesmo Você nunca comeu ticolé? Bota aí nos comentários aí Quem já comeu ticolé? Ó, hashtag ticolé nos comentários Ticolé é muito bom Vou assarrar o popozão com o ticolé na mão O que que é isso? Vou assarrar o popozão com o ticolé na mão Vou assarrar o popozão com o ticolé na mão Meu Deus Hoje ainda vai ter vídeo novo, tá? Que é a gente ainda mais funks Deixa eu assar o popozão com o ticolé na mão Toma aqui, Eduardo Eduarda Eduarda Quê? Tu bolado que a novinha você sabe como é? Que a novinha que é uma moto e só tenho ticolé Tu bolado que a novinha você sabe como é? Que a novinha quer um carro e só tenho ticolé Ticolé, ticolé, ticolé é muito bom Ticolé é muito bom O ticolê é muito bom O ticolê é muito bom O ticolê na mão O sarrar o popozão com o ticolê na mão E bom, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixem o like E tchau